Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e sejam muito bem-vindos ao meu canal Será que tudo não passou de mídia? Ou será que realmente o amor falou mais alto? Vamos ver o vídeo dos pombinhos Coisas que a gente nunca fez na nossa relação Vai amor, é assim ó Você é o momolado da momolada? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe Obrigada e até o próximo vídeo